Estava morando aqui ou estava aprontando, Jaqueline? Estava morando em Aparecidas de Goiânia, Aloares. Giliarde de Souza Moreira. Se você conhece esse rapaz, procure a polícia imediatamente, denuncie, ajude a manter esse homem fora da liberdade, né? Ele preso. Porque segundo a Lei 13.869, barra 2019, portaria 2 de 2020, podemos informar o nome e o rosto da pessoa. Porque ele é suspeito de cometer vários outros crimes, não só de homicídio procurado pela polícia de Minas Gerais e de Goiás. Estava vivendo em Aparecidas de Goiânia. Delegado Murilo Leal, obrigado mais uma vez por nos receber aqui em sua delegacia. Delegado, conta pra gente como é que foi essa parceria das polícias pra poder colocar esse homem atrás das grades. Boa tarde. Boa tarde. Tudo começou com um belo trabalho investigativo desenvolvido pela Polícia Civil de Itumbiara. Especificamente pelo grupo de investigações de homicídios com apoio do grupo de repressão a narcóticos lá de Itumbiara. E nos foi solicitado o apoio da nossa equipe da DEIC, aqui de Goiânia, pra tentar localizar a identificação exata desse indivíduo. Trata-se do indivíduo Giliarde de Souza Moreira, indivíduo de 26 anos, faccionado, extremamente perigoso. O seu apelido na facção é KR, é o vulgo KR que eles falam. Ele é considerado o indivíduo, o homicida mais procurado da região sul do estado de Goiás. Só de 2013, pros dias atuais, ele responde por, só em Minas Gerais, ele responde por 5 roubos, 4 tráficos e tem uma fuga do sistema penitenciário de Uberlândia, que ainda está a ser esclarecida pelas Forças de Segurança de Minas Gerais. Em Goiás, em Itumbiara, ele é responsável por dois homicídios consumados, um homicídio tentado, possuía três mandados de prisão em aberto, dois por homicídios e um por roubo a correspondente bancário. E também é investigado em outros sete homicídios na região de Itumbiara. É um indivíduo que agia a mão da facção, ele é um indivíduo, assim, estava em Aparecida ontem, mas é um indivíduo que vive em várias cidades, vários estados, cometendo crimes a mão da facção. Através disso, a nossa equipe fizemos levantamentos atinentes à área de inteligência e conseguimos identificar que ele se encontrava ontem na região, em um condomínio de prédios na região de Aparecida de Goiânia. Montamos uma operação da nossa equipe da DEC e conseguimos efetuar a prisão desse indivíduo. No momento da sua prisão, ele se identificou como sendo outra pessoa, apresentou o documento falso e também, no momento da sua prisão, foi apreendida, foi localizada uma arma em sua residência. É um reavalbo calibre 38, que possivelmente vai auxiliar nas investigações de diversos crimes, especificamente de homicídios na região de Itumbiara. Ontem mesmo foi feito o seu ato de prisão em flagrante, pelo crime de posse irregular de arma de fogo e uso de documento falso, e ele se encontra à disposição do poder de Itumbiara. Eu sei que o pessoal de casa deve estar se perguntando, a gente sabe que não tem nada a ver com a polícia civil, mas como uma pessoa dessa ainda está solta, com tantas investigações, crimes, homicídios, ainda estava solta, doutor? Ele já foi preso algumas vezes, já conseguiu fugir desse sistema penitenciário, que tem uma segurança enorme. Então, é um indivíduo que age a mão da facção, às vezes ele vai cometer homicídio, nem conhece a vítima, a facção manda ele lá cometer o homicídio, vai em um estado, vai em outro. Tem vários crimes em Goiás e em Minas Gerais, mas também ele é suspeito de crimes em outros estados, Rio de Janeiro, em estado do Nordeste. Então, é um indivíduo realmente perigoso e de difícil investigação por causa desse critério nômade dele, mas dessa vez ele se deu mal com a polícia civil de Goiás. Com três mandatos de prisão em aberto e com essa vida nômade dele, o que vai acontecer com ele agora? Vai continuar preso em Goiás? Como é que vai ser isso? Então, ele foi preso em flagrante, vai responder por esse flagrante na residência dele. Se encontra a disposição do Poder Judiciário, foram cumpridos os três mandatos de prisão, dois de homicídio e um de roubo a correspondente bancário, que vai cumprir também. E as investigações continuam no sentido de elucidar mais crimes de homicídio na região de Itumbiara. Então, a gente espera, demos uma resposta, a polícia civil deu uma resposta à sociedade, especificamente à sociedade do sul do estado de Goiás. E a gente espera que ele fique preso um bom tempo atrás das grandes. Obrigada e parabéns pelo trabalho. Loares, aquela história de vir para Goiás para praticar crime ou para se esconder nunca foi uma boa coisa, né, meu amigo?